Qual foi o atacante mais difícil que você enfrentou ou os atacantes mais difíceis que você enfrentou, que você marcou? Eu tive um atacante logo no início da minha carreira, Léo, que foi o Reinaldo. Ele jogava muito, ele era uma mistura de jogador rápido, inteligente, só que ele teve um problema muito grave nos joelhos. Isso aí fez com que a carreira dele ficasse meio que, sabe, não conseguia dar uma sequência. Ele ficava picotado, ele parava, ele jogava, parava. Então ele não chegou ao máximo do nível que ele podia ter chegado, mas jogava muito. E depois os outros, o Mário, Edmundo, Luizão, Viola, todos esses atacantes. Ainda bem que o Viola depois veio para o Vasco, mas todos jogadores difíceis de marcar. Túlio, mas joguei muito pouco contra o Túlio, porque foi um momento diferente. Eu estava fora, ele estava aqui, ou então vice-versa. Mas a Robertina Mitty também, sem dúvida nenhuma, um grande atacante. Muito obrigado a todos que assistiram aí o programa Samba Que É Gol. Tivemos essa participação maravilhosa do meu amigo Mauro Galvão. Prazer enorme. Mauro Galvão cantando, é só aqui no Samba Que É Gol, hein? Valeu, galera. Se inscrevam no canal Samba Que É Gol. Dá o like aí, compartilha para geral, ative o sininho. É isso, Samba Que É Gol, Samba e Futebol. Quem não gosta? Muita alegria a todos. Valeu!